O Trump estava banido do Twitter, do X, há dois anos. Abriu sua própria rede social e tudo mais, voltou ontem para essa partida de frescobol ou de softball. Vamos lá. Musk fez perguntas fáceis, anotou aqui o New York Times, para Trump sobre o X, após problemas técnicos. Elon Musk fez elogios frequentes ao se mostrar um parceiro simpático para ajudar a amplificar as opiniões de Donald Trump em uma plataforma de mídia social que antes o impedia de divulgar as suas falsas alegações eleitorais. Está aqui o Trump na frente do telefone celular, lá em Maralago, na Flórida. Vamos ler a reportagem aqui. O que deveria ser o retorno triunfante de Donald Trump a uma plataforma de mídia social central para a sua campanha à presidência foi prejudicado por falhas na noite dessa segunda-feira quando uma conversa transmitida ao vivo no X entre Trump e o dono do brinquedo, Elon Musk, o dono do brinquedo é por minha conta, tá, gente? Não é por conta do New York Times, não. Foi significativamente atrasada por problemas técnicos. Mas assim que o bate-papo começou, 40 minutos depois do horário programado, a camaradagem recém-desenvolvida entre Musk e Trump ficou clara com o empresário bilionário da tecnologia fazendo aquelas perguntas facílimas que permitiram que o Trump recitasse os pontos de discussão que animam a sua campanha presidencial. A conversa ofereceu poucas informações novas sobre as opiniões de Trump. Ao longo de mais de duas horas, Trump atacou a vice-presidente Kamala Harris, a sua oponente democrata, como uma falsa, que junto com o presidente Biden não abordou as travessias na fronteira dos Estados Unidos com o México. Ele repetiu uma série de alegações falsas, incluindo a de que a eleição de 2020 foi fraudada, de que os processos criminais contra ele foram uma conspiração do governo Biden para minar a sua candidatura, e os líderes de outras nações estavam deliberadamente enviando criminosos e seu povo improdutivo para a América. É tão abjeta a maneira como esse sujeito se refere aos imigrantes, e a própria esposa dele, coitada pobre Melânia, Melânia que não ganha uma, perdeu para Stormy Daniels, mas a Melânia é russa, é a mesma coisa. Quer dizer, na casa dele não vigora aquilo que ele deplora nas fronteiras americanas. Seguindo aqui com a matéria do The New York Times, Trump expressou amplamente a sua concordância, oferecendo elogios frequentes enquanto se mostrava um parceiro simpático, aliás, o Musk, não o Trump, o Musk expressou amplamente a sua concordância com tudo que o Trump falava, o que não surpreende ninguém, também oferecendo elogios frequentes enquanto se mostrava um parceiro simpático para ajudar a amplificar as opiniões do Sr. Trump em uma plataforma de mídia social que uma vez o proibiu de promover falsas alegações sobre a violência, que induziam a violência política. Musk comprou o Twitter em 2022 e o rebatizou como X no ano passado. Abre aspas aqui, eu não era muito político antes, disse Musk no final do bate-papo, descrevendo-se como moderado. Se não moderado, ligeiramente de esquerda. Meu Deus do céu! Acrescentando que os ouvintes que se categorizavam dessa forma deveriam apoiar o Trump. No início da noite, o Sr. Musk compartilha com o Trump o desprezo pela mídia, eles são o zero e o zero, compartilham das mesmas opiniões, deixou claro que não estava conduzindo uma entrevista adversária, mas queria ajudar eleitores independentes e de mente aberta a simplesmente pegar uma vibe. Diz-se também o seguinte, quero enfatizar que é uma conversa e a intenção é apenas ter uma ideia de como Donald Trump é em uma conversa. Se essa jogada ajudará Trump a conquistar eleitores indecisos ou Musk a restaurar a confiança na plataforma, ainda não está claro, diz o New York Times. O começo fáreo que Musk atribuiu a um ataque cibernético ameaçou, esse aqui é o problema técnico da transmissão de ontem, né? Ameaçou ofuscar a conversa em si. E esses erros técnicos lembraram problemas semelhantes que já atormentaram outro evento político protagonizado por Musk no ano passado, quando o anúncio da campanha presidencial de Ron DeSantis no Twitter estava cheio de problemas, microfones, silêncio, etc. Está aí, então, o noticiário sobre essa entrevista. Parece que... Pode tirar, por favor, Gabriel? Essa entrevista não teve o condão de produzir muita coisa. Por tudo que eu vi hoje na imprensa internacional, não deve ter gerado nenhum fenômeno eleitoral de importância, até porque não teve importância nenhuma mesmo, né? E o eleitor americano, ainda que fanatizado por essa corrente que hoje está quase majoritária lá de extrema-direita, não é burro ao extremo de não perceber que não se trata mesmo de uma entrevista, que é uma jogada publicitária. Daí a docilidade, né? Daí a gentileza excessiva com que o dono do Twitter trata o seu convidado para essa entrevista fake e que, mais uma vez, serviu para que Trump vetesse lá, abrisse a sua cornucópia das mentiras, porque ele simplesmente não consegue falar a verdade.